Joga a mãozinha pra cima e bate na palma Venha se divertir no melhor final de semana do Forró dos Feras É claro, aqui tem segurança, estacionamento e aquela cerveja estupidamente geladinha E lembrando, DJs tocando as melhores músicas pra você dançar a noite toda Traga toda a família e os amigos e venha se divertir no melhor final de semana do Forró dos Feras O Forró que é um sucesso Forró dos Feras, o seu melhor final de semana Não se esqueça, toda sexta e sábado é aqui